O que é isso? A galera comemora, a galera curte, você vê de novo, bola do Pedro Augusto, dava condição o Eduardo Todinho, é aquele velho ditado né, aquela velha história, quem levanta o braço é o que dá condição, a bola ficou fácil pro Beron, na frente do Gabriel, por todos os ângulos pra você curtir, goleada tricolor, o São Paulo amplia, mais um, São Paulo 5, Genos 0.